Música Jesus, eis-me aqui Jesus com toda a ansiedade Santifica-me, Senhor, na Tua verdade Jesus, Jesus Eu sei, sou pequeno, sou menor que um grão de areia E o pecado tão de perto me rodeia Somente o Senhor pra me ajudar Jesus Meu refúgio, minha firme fortaleza Minha paz, minha vitória com certeza Minha doce melodia celestial A Ti Eu dedico minha voz em cada hino Neste coração humilde de um menino Que me enche de virtude espiritual Música Jesus Não se esqueça de atender o meu pedido Que já deve estar chegando aos Teus ouvidos Jesus 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 E assim Que Tu possa iluminar meus pensamentos E me dar um pouco mais de entendimento Pra que eu possa caminhar Pra que eu possa caminhar em Tua luz Jesus Jesus Meu refúgio, minha firme fortaleza Minha paz, minha vitória com certeza Minha doce melodia celestial Minha doce melodia celestial Que me enche de virtude espiritual Que me enche de virtude espiritual A Ti Eu dedico minha voz em cada hino Este coração humilde de um menino Que me enche de virtude espiritual Que me enche de virtude espiritual Que me enche de virtude espiritual Minha doceNIE Minha doceAmerican Minha doce Minha doce